E o Ministério da Saúde considerou fundamental a decisão da Organização Mundial de Saúde em declarar emergência de saúde pública de importância internacional no caso do zika vírus e sua possível associação com a microcefalia e síndromes neurológicas. Para o governo brasileiro é preciso uma resposta coordenada entre os países. Este reconhecimento internacional deve facilitar a busca de parcerias, reunindo esforços de governos e especialistas para enfrentar a situação.